Agora ligado aqui no canal do SR, chegando pra mais um vídeo, já pedi de cara pra você vir aqui embaixo, deixar o seu like pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e copiar o link desse vídeo e espalhar pelo seu grupo de WhatsApp aí, o grupo de futebol, o grupo da sua galera, que eu vou falar da punição que o Cruzeiro recebeu da FIFA para começar a Série B com 6 pontos a menos. Então, quando a Série B começar, por conta dessa pandemia de coronavírus, a gente não sabe quando o futebol vai ser retomado no Brasil. Mas quando a Série B começar, o Cruzeiro vai começar com menos 6 pontos. Por quê? Porque o Cruzeiro não pagou dívidas, não pagou uma dívida em específico do empréstimo do volante Denilson, aquele revelado pelo São Paulo, que jogou no Arsenal e em 2016 foi emprestado para o Cruzeiro, na época 850 mil euros, valores de hoje em real mais ou menos 5 milhões de reais. O Cruzeiro, desde 2016, não pagou. O Awada, o time do Emirados Árabes, entrou na FIFA e o processo acabou tendo desfecho nesta quarta-feira. E o detalhe, essa decisão não cabe recurso. A FIFA já informou à CBF que o Cruzeiro perdeu 6 pontos. O Cruzeiro não pode recuperar esses 6 pontos na Justiça. O que tem que acontecer é que o Cruzeiro tem que pagar esses 5 milhões ao Awada, porque senão ele pode até ser rebaixado para a Série C. Então ele tem que pagar os 5 milhões e tem esse prejuízo de 6 pontos a menos na Série B. E aí o título desse vídeo é O que essa crise do Cruzeiro ensina ao seu clube? Basicamente, três pontos. O primeiro ponto, não dá mais para clube de futebol gastar mais do que arrecada. Isso é uma coisa básica. Você, eu, qualquer pessoa, se nós gastarmos mais do que nós arrecadamos, do que nós recebemos de salário, ou recebemos de proventos, ou recebemos de qualquer fonte de receita, nós vamos nos encrencar com o banco. O banco vai tomar sua casa, vai tomar seu carro, vai tomar tudo que você tem, porque você está gastando mais do que está recebendo. Os clubes de futebol, no Brasil, pelo menos, fazem isso de forma corriqueira. É o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesta década, de 2011 a 2018, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro ainda não divulgou o balanço de 2019, mas de 2011 a 2018, o Cruzeiro teve prejuízo em todos os anos em que o Cruzeiro praticou futebol e que o Cruzeiro publicou balanço. Todos os anos o Cruzeiro gastou mais do que arrecadou. Isso chega ao ápice, em 2018, perdão, que no primeiro balanço o Cruzeiro tinha anunciado um prejuízo de 28 milhões de reais e depois o Cruzeiro refez o balanço, acertou o balanço e colocou o valor, que a gente imagina que seja real, prejuízo de 73 milhões de reais em uma temporada. Então está muito claro que acabou a época em que os clubes no Brasil podem gastar mais do que arrecadou. Você vai dizer, mas o Cruzeiro não é o único. Verdade, o Cruzeiro não é o único. Só o Corinthians, no ano de 2019, o Corinthians teve um prejuízo, um déficit de 177 milhões de reais. O São Paulo, de 156 milhões de reais. Isso fora alguns clubes que nem publicar balanço publicam, ou então nem publicam balanço confiáveis. Essa era, acabou. Muita gente fala, ah, mas você tem clubes que passaram a vida devendo, é verdade. Ah, o Flamengo, o Flamengo passou a vida devendo, é verdade. Só que a situação hoje é uma política, é uma consulta, é uma fiscalização, acho que é a melhor palavra, muito mais rigorosa e rígida em relação aos clubes de futebol. Então, agora com a questão do coronavírus, não sei como é que vai ficar, mas a CBF ia implementar no ano que vem o fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. Os clubes teriam um limite máximo para poder ter déficit. Então, esse tempo de que você poderia gastar e não pagar, acabou. E o Cruzeiro fez isso durante uma década, pelo menos. E era assim mesmo. O Cruzeiro ia lá, contratava o jogador, em definitivo ou por empréstimo, pagava a primeira parcela ou a entrada e depois não pagava, deixava lá. O Cruzeiro tem outra ação na FIFA que está para vencer, que é a contratação do William Bigode ao clube da Ucrânia lá, o Zória. Então, o Cruzeiro vai se complicar de novo, porque isso era via de regra no clube. O segundo ponto que o Cruzeiro ensina ao seu clube é os setores, os órgãos, os conselhos de fiscalização dos clubes, eles têm que funcionar. Eles são importantes para cuidarem da saúde do clube. O conselho fiscal, o conselho deliberativo, esses conselhos, eles têm que fiscalizar o que os presidentes, os diretores estão fazendo. Olha o que aconteceu no Cruzeiro. Onde é que estava o conselho fiscal do Cruzeiro? Onde é que estava o conselho deliberativo do Cruzeiro? com o clube tendo prejuízo 2011, 2012, 2013? E ninguém faz nada. Aprova contas. Então, esses órgãos, eles precisam funcionar. E está na cara que no Cruzeiro não funcionar. Também quem era o presidente de um dos conselhos lá do Cruzeiro? Zé Zé Perrella. Então, você tem toda uma questão aí que está claro. Os órgãos de fiscalização dos clubes, eles precisam funcionar. Eles não podem ser órgão carimbador. Eles não podem ser órgão chapa branca. Isso aconteceu no Cruzeiro. E o Cruzeiro está nessa situação. E terceiro ponto é, não havendo fiscalização, você possibilita desvios, possibilita casos de polícia, como foi o da última administração do Cruzeiro. O da última administração do Cruzeiro, o seu Wagner de Sá, o seu Itair Machado, deu caso de polícia. Esses caras, eles são acusados, eles são indiciados por prejudicarem o Cruzeiro, por desviar dinheiro do Cruzeiro. Então, é um círculo aí, vicioso. Muitos torcedores do Cruzeiro falam assim, ah, você é injusto, porque você está botando na conta, mas o Cruzeiro foi prejudicado claramente por pessoas desonestas. É verdade. Essa última direção aí, claramente, deu caso de polícia, como eu falei. Mas o Cruzeiro vem dando prejuízo desde 2011. O Cruzeiro, essa dívida que puniu o Cruzeiro, do Denilson, é de 2016. Em 2016, até onde eu sei, você não tem nenhuma acusação de desvio de caso de polícia. Seria só, entre aspas, incompetência. Por quê? Porque o Cruzeiro está nessa toada desde 2011. O Cruzeiro está gastando mais do que podia, gastando mais do que recebia. Usando o calote como prática normal, o Cruzeiro fazia isso com vários clubes. Vários clubes entraram com a ação contra o Cruzeiro. Outros que tinham a receber, acabaram fazendo composição para receber. Por exemplo, o Flamengo com o Manco Ejo, que foi ajustar ali na hora do Barrascaeta. Botou ali um bem bolado para poder receber. Então, isso é uma prática comum do Cruzeiro. Esses três pontos, o Cruzeiro ensina muito ao seu clube. Não gastar mais do que arrecada. Usar os seus conselhos fiscalizadores para, de fato, fiscalizar. E, assim, evitar pessoas que estão lá para roubar o clube. Isso pode estar acontecendo no seu clube. E aí, o torcedor, muitos cruzeirenses faziam. Ah, isso aí é a imprensa que tem inveja do Cruzeiro. O Cruzeiro está ganhando tudo. E aí, a imprensa que quer atrapalhar o Cruzeiro. Está aí. O Cruzeiro vai... É uma constituição quase centenária. E o Cruzeiro vive uma crise absurda. O Cruzeiro vai começar a Série B com seis pontos a menos. O Cruzeiro tem que pagar cinco milhões. O Cruzeiro tem o processo do William Bigode. Enfim, esse era o tema do vídeo. Importante você entender isso. Porque isso pode estar acontecendo no seu clube. Tem muito clube que está gastando muito mais do que arrecada. O balanço está aí para dizer. E a situação pode ser muito complicada. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar uma ideia. E o resto do ritual. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Aqui em cima, sininho das notificações para você ser avisado quando tivermos outros vídeos. Deixo sempre dois vídeos que estão na tela. Você assiste mais um para ajudar o canal do BSR a crescer. E copia esse link. Espalha no seu grupo de WhatsApp. Para todo mundo poder saber disso. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.